Cracknell vem mostrando excelente potencial e é pra ficar de olho numa das grandes promessas do futebol brasileiro e pra ser sincero, futebol mundial. Senhoras e senhores, hein? Já viramos o turno e estamos aí no Brasileiro com o Amazonas. A galera sabe da situação, a gente assinou com o Mengão, somos jogadores do Flamengo, mais o negócio do Amazonas. Com o nosso agente, mais o Flamengo, é pra gente estrear lá no Rubro Negro na próxima temporada. Mas há rumores que o Flamengo já tá querendo antecipar essa parada e no último dia da janela a gente vai pro Mengão. Ou seja, nesse episódio, só faltam dois jogos, Botafogo e Havaí e vamos ver o que vai acontecer de Cracknell. Nosso overall tá em 78, temos 123 partidas, muitas delas pelo Amazonas, é o único time da nossa carreira. Chegamos a ser emprestados por seis meses também pro Guarani. Moleque, na temporada tá sendo a nossa melhor, velho. Melhoramos pra caramba, aí são 30 jogos, 16 gols e inacreditáveis seis assistências. Ele tem participação em a cada dois jogos, pelo menos um gol marcado. Eu não sei as circunstâncias que temos, né, o Flamengo é o sexto colocado, de momento tá garantindo a vaga pra próxima liberta. A gente tá nessa liberta com o Amazonas. Não sei se o Flamengo vai querer forçar essa saída do Cracknell antecipada, pagar um valor a mais, obviamente, pra ter essa antecipação. Porque eles estão numa situação ali também complicada pra próxima Libertadores. Vamos lá então, senhoras e senhores, mais um episódio maneirinho daquele jeitinho de Cracknell e é mais um divisor de águas. Que, aliás, falando em águas, tá chovendo um temporal aqui no Newton Santos. Esse gráfico você não encontra na versão original do PES, mas de jeito nenhum. É só que através do Google's Patch, o melhor patch em 4K, revitalizado, tudo atualizado, quase mil estádios, mais de 15 mil faces. Aquela parada toda, além de várias ligas a mais, campeonato baiano, paulistão, tem ali a sul-americana. Mano, vou ficar aqui o dia inteiro. Adquira aí pelo link da descrição, é vendido pela Hotmart. Tem opção do patch, tem opção do patch mais o PES. Do patch reduzido, que tem menos estádios pra economizar espaço no seu HD. Muitas coisas. Tem PES 2017 com patch, PES 2013 com patch. Tem EA FC, tem FIFA 23. Tem o que você imaginar, irmão. E Option Files, obviamente, pra galera do Playstation 4 e 5. E também legendes, além dos atualizados. Me siga lá no Instagram, para com essa bagunça, se inscreve, deixa o like. Vamos bater 600 likes nesse episódio. Se bater, vai ter dois vídeos hoje. Essa é a parada. Já cheguei metendo o louco. Então, fortalece o trampo no likezão, que o cracknel vai pro jogo. E aí, a jogada do Botafogo começando na ofensiva, ainda mais que os caras estão jogando em casa. Matheus Nascimento em meio dela pro gol. Nosso paredão tá ali, ó. E com a braçadeira de capitão. Tá aí, cracknel e sua chuteirinha oficial da Adidas, mano. Original e exclusiva, né. Tá com o nome do cracknel ali e tudo. Só que eu fui falar tanta coisa, acabei perdendo a bola. O Botafogo tá gostando do jogo. Tá achando espaço, seja no meio, seja na ponta. E olha o Hugo. Vai caprichar, hein, mano. Chegou ali, cracknel dá uma ajudinha. Vamos lá tentar. Cuidado pra não fazer pênalti. Olha só. Saída errada do Amazonas novamente ali no meio. O volante tá dormindo, né. Não acordou pro jogo. E o Matheus Nascimento tem a segunda dele. Já recebe o garoto. Olha ali no meio. Tapa é boa. Poderia devolver, né, irmão. Tá certo que você tinha que chutar, mas se o cara já chegou na frente, manda ela pro lado. O cracknel tava chegando. Aí tem lançamento de novo. Agora sim ele tentou escorar pra gente. A ideia do cara foi boa, mano. Mas só não deu execução. Saída de bola rapidinha do nosso time já no segundo tempo. Cracknel ficou ali na direita, né. Os caras trabalharam ela no meio. E que chance. Vamos lá então. Gramado bem encharcado. Cracknel na batida do escanteio. Levantou na segunda trave. Vai morrer em mais um, hein. Sagueirão não deixa. Afasta ali o Botafogo. Ih, cara. Pelo amor de Deus, cara. Deu um bicão, um tiquinho. Tava sozinho. Aí erra o passe, hein. Botafogo errou. Bola no cracknel. E mendou de primeira na canhotinha do moleque. Ele solta um torpedo, moleque. Experimenta. O goleirão ali vai no susto, vai no medo. Mas faz uma defesaça. Gatito Fernandes. Capricha aí, cracknel. Vamos lá, garoto. Bola fechadinha no veneno. É rede. É do Amazonas. É gol com assistência de cracknel. O Lucas mete. Bola na rede. Aquele cruzamentinho, mano. Eu falo sempre. O moleque joga desde o início da série como ponta direita. Mas vocês sabem desde o início que ele tem outra posição nível máximo. Que é a posição de meia atacante. O clássico camisa 10. Será que um dia ele vai jogar assim? E o time tenta disparar da cracknel em costas. Vamos lá, garoto. Só ameaça ali. Deu o tapa passeio, irmão. Agora na canhotinha. Solta o míssil. Nosso treinamento. Chute longe. Chute de primeira. O chute de longe a gente está quase conseguindo. Mas chute de primeira já temos. Isso aí mostra. Moleque está batendo muito bem na bola. Tem que dar mais uma fechadinha ali, moleque. Vai lá, cracknel na batida. Não tão fechada dessa vez. Vai sobrando para o Amazonas. Tentar segurar a bola aqui no ataque, né? Boa no moleque. Já emendou de primeira. Está pegando bem. Só faltou meter um voleio para sair com mais força. Vamos, vamos. Tabelinha. Cracknel. Tapinha de lado. Vai na boa. Vai na braba. Mais uma assistência do moleque. 2x0 para o Amazonas. Agora é o Ceará que marca. Em pleno. Em pleno, Newton Santos. Antigo engenhão. O Botafogo vai tomando dois. Falta perigosa ali. A gente na barreira. Só olhou essa bola passar, hein? Botafogo diminui. O goleiro também, eu vou te falar. Mas olha que maneiro o gráfico a hora que ele caiu, mano. Volta o vídeo aí e assiste a hora que o goleirão encosta no chão de novo. Mano, dá uma poça d'água. É muito realismo. Isso aí é só no patch que tu encontra. Não sei se você percebeu também. Até a rage do gol tem o símbolo da estrela solitária do Botafogo. Cara, é impressionante os detalhes que os caras colocam. Aí vem Cracknel. Dominou. Puxou na canhota. E o canhota tem um tocantinho. Do jeito que veio, eu já preparei, irmão. Haha. Uma hora essa bola vai no ângulo. Tem bola lançada. Tem Cracknel dominando. Saindo da marcação. Cavando a pauta. E fim de papo. Duas assistências do garoto. A gente vence fora de casa. Vamos lá então. Ainda bem a gente torcendo para o Flamengo, obviamente, para eles chegarem na Libertadores do ano que vem. Mengão meteu 4x0 no Havaí. Subiu para terceiro. A gente está subindo para segundo. Cara, será que dá para sonhar com o título do brasileiro? Tama 6 do Bahia, né? Os Bahia City. E estão caindo aí Cruzeiro, Ponte, América e o Havaí. Aí, anúncio do The Best. Oh, mano. Que isso, The Best. Meio cabuloso, né? Brasileiro Arthur Cabral ganhando. O Simen ficou em segundo do Napoli. E o Mbappé em terceiro. Então, voltamos a ter um brasileiro melhor da Europa. Vamos lá então, rapaziada. Bola rolando contra o Havaí. Tem jogada, tem tabela. O time vem na boa. Krakenel já infiltrou, pediu, bateu bonito. Eita que eu diria para vocês que essa bola ia na gaveta, hein? E olha que ele pegou de perna direita, moleque. É a qualidade, a habilidade especial do chute de primeira. Mano, tinha muito endereço. Bora lá que a gente tem que vencer. É o último jogo. Não sabemos se o Flamengo vai querer pagar um pouco a mais, né? Para ter a cláusula aí de ter o Krakenel antecipado. Vamos ver o que vai rolar. Aqui o moleque domina. Preparou, ajeitou na direita. É gol. Sai de gol. Do Amazonas. Krakenel, Krakenel. Mais um dele no campeonato. O primeiro do episódio de hoje. Cortou para a perna que, entre aspas, não é a boa. Mas atualmente não está tendo perna ruim para esse moleque. Bolaço. Bora. Movimenta, moleque. Limpou. Ajeitou. Pode experimentar. Deu o corte. Limpou mais uma aqui. Bola do Krakenel. Vai pintar o segundo. O Ceará de frente para o goleiro. Finalizou para fora. Mas focou na missão que a habilidade está começando a aparecer, né? Finalmente a gente está tendo mais habilidade para fazer jogadas individuais. Ameaça para lá. Abre o jogo aí. É boa a bola para o Amazonas. Krakenel já chegou. Já ajeitou. Puxou para a canhota. Solta o pé. E ela passa raspando a trave. Pode ter um bom lance. Moleque já infiltra. Pediu, recebeu, mandou. E cadê o gol? Gol do Amazonas. Kraken. Krakenel. Camisa 11. Foi para as câmeras, mandou beijinho, mas só para as gatinhas, hein? Marmanjo nenhum ele mandou, não. 2x02 do moleque. Vai fazendo a festa. Vai metendo marcha. Vai cutucando a danada para o fundo da rede. E vamos lá para o segundo tempo. O Amazonas está amassando o Krakenel. A bola era na medida. Vai sobrando. Ainda na bagunça. O moleque pressionando o goleirão. Dá um bicão para frente. Sobra com o Amazonas, hein, molecada? Vamos lá. Acredita. Krakenel. Bola muito longa. A gente teve que voltar. Aí o moleque de novo. Abre o jogo na moral. Vai dando opção. Ainda na ponta direita é só mandar. Bora para cima deles, garoto. Bora para cima. Ainda não está bom, né? Lateral. Krakenel. Moleque domina. Faz uma gracinha. Bota ela no chão. Ameaça para lá. Vem para cá. Vamos para cima. Fintou na moral. Olha o moleque cruzamento. Bola para fora. Foi ensandecido. Abusado. Ele está com moral. Ele não vai, mano. Se amedrontar mais. Vai sempre encarar aí no mano a mano com o zagueiro. Só vamos, hein. Tem tabelinha. Tem na moral. Krakenel passou. Bola lançada para ele. Vai sair na cara do gol. Olha o hat-trick. No pé da trave. Incrível. Mano, a gente tirou o máximo que deu ali. Mas ela caprichosamente bate na trave. Aí segue o time. Krakenel na pegada. Vamos para a grande área. Cruzamento. Vai sobrando. Tirou de qualquer jeito a defesa do Havaí. Os caras chegaram aí nesse lançamento. Lançamento. Tem domínio. Tem batida. Bola perigosa. Começando a acreditar que dá para a gente sonhar com a artilharia, hein. Ih, cara. Flamengo no Maracanã perdeu para o Corinthians 2x0. E agora a gente vai saber, moleque. Flamengo caiu para quarto. Ainda está no G6. Está de boa. Agora vamos saber se sim ou não. Flamengo vai nos exigir ou vai deixar a gente terminar essa temporada com o Amazonas e buscar, quem sabe, o título da Liberta. Porque a gente está na Libertadores. Aparentemente não, hein, mano. Aparentemente eles deixaram. Temos amistosos da Celesta. Como a gente já está de boa. Vamos pular esses amistosos. Moleque já decidiu. Está com 79 de over. Olha só quem está subindo, Krakenel. Esse overall é importantíssimo. Empate aí com a Holanda. No atual momento a gente está igualando ao Luiz Araújo, que é o melhor ponta-direita atual do Flamengo na série. E, ó, a cláusula ali. O Flamengo não quis pagar mais, hein. Ainda não acham o suficiente. Ou muitos milhões em jogo. Bom demais porque era realmente o que eu queria, véi. Terminar essa temporada com o Amazonas para a gente tentar buscar Libertadores. E, obviamente, buscar aí, de repente, até sonhar com o título do brasileiro. Falando em Libertadores, ó, já saiu o nosso adversário aí das quartas de final. É Brazuca, hein. Amazonas versus Galo. Tem Inter, Independiente, Petroleiro, Penharol e River. O Independiente deu Vale versus o Barcelona de Guayaquil. E tem bola rolando. No, estádio do Timão na Arena Neoquímica. Bora pra cima, Krakenel. O Coringão com o terceiro uniforme é lindo demais, né. Olha só no detalhe. Vamos lá, vamos lá. Segunda etapa, rapaziada. Moleque Neo já puxa, toca na moral. Pode bater pro gol. Demorou, hein. Resolveram tocar. Moleque Neo domina. Matheus Araújo tava fazendo uma falta ali. Juizão mandou seguir o lance. Moleque Neo tenta escapar. Rolou pro meio. Bateram pro gol. É a melhor chance do Amazonas na partida. E o time vai pegando, rapaziada. Vamos confiante. Vamos tentar dar uma pressão aí na Neoquímica. Mesmo com a Fiel fortalecendo ali o time do Corinthians. Moleque Neo soltou essa de ladinho. Tem lançamento na moral. Vai pintar um golaço. É gol do Amazonas. É do Enio. Enio bota na rede. A gente veio buscar o jogo. Deu o passe. Mas se liga no lançamento do cara ali, véi. Que assistência fenomenal. Moleque Neo. Vem pra cima. Chamou na tabela. Pediu de volta. Mas tu quer me matar, né, véi. Vai dar pra chegar. O moleque chegou. Cruzou. E quase. Quase saiu o segundo gol. Eu confesso que eu imaginava, véi. Que era impossível chegar nessa bola. Mas vai acabando o jogo dois de acréscimo. É hora de meter marcha aqui pra buscar essa marcação. Ajudar o time. Moleque Neo. E Yuri veio. Crack Neo no carrinho. Preciso. Tira o tiro. O chute do atacante corintiano. Mas tem mais bola dos caras. Tem que ficar ligado. Moleque Neo ajudando bastante. Chegando junto. Cruzamento. Afasta a zaga do Amazonas. O Corinthians é só pressão nesse momento. Mais um chuveirinho. E fim de jogo. Acabou. Deu o Amazonas 1x0. Flamengo bateu o Cruzeiro no Mineirão. E tá de boa por enquanto, hein. 39 pontos. O sétimo colocado tem 36. É o Fluminense, né. Então são três pontinhos ali. E o Bahia perdeu. A gente tá três pontos da liderança. Cara, eu achava que era praticamente impossível sonhar com o título. Mas emendamos uma sequência maneira de vitórias. Rapaziada, a gente pulou esse jogo com o Cruzeiro. Pro moleque Neo não ter risco de lesão. Mas eu acho que automaticamente ele jogou, né. Ele tava escalado aí como titular. O time meteu 4x0. Mas o Flamengo perdeu do Bragantino por um. E o Bahia venceu o Santos também 1x0. Olha a situação como tá, cara. O Palmeiras, que é o sétimo, tem a mesma pontuação do Flamengo. O nono colocado tem um pontinho a menos. O campeonato tá louco, velho. E o Cruzeiro aí, a gente joga eles pra zona do rebaixamento. Moleque Neo, entre aspas, poupados ali pra evitar uma lesão. Porque agora tem Libertadores quartas de final contra o Galo. Vai ser maneiro. Na artilharia do Brasileiro, o moleque Neo já entra nas cabeças. A gente foi o artilheiro do ano passado. Esse ano, cara, um golzinho. Aliás, não fomos, né. A gente foi o vice-artilheiro do ano passado. Esse ano aí, moleque Neo tá no esqueminha. A um gol do Biel e do Canóbio. Já na Liberta, estamos em segundo também. Moleque tá disputando a artilharia das duas principais competições do ano. A um gol aí na Liberta do Rotonde, da Universidade Católica. E é nesse pique, hein, mano. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio, a gente tem muito mais. O moleque poderia ter dado adeus hoje ao Amazonas. Caso o Flamengo acionasse lá aquela cláusula, pagasse um valor a mais. É tipo o que os caras fazem lá quando o Hendrick vai lá pro Real. O Vini vai pro Real. Os caras têm a opção de trazer os caras antes. Ou deixar mais um pouquinho pra pegar em trozamento. O Flamengo deixou. Não quis pagar um pouco a mais. Eu não sei quanto. Mas o que vale é que, moleque Neo, vai terminar essa temporada pro Amazonas. E na próxima ele já começa no Flamengo. Tamo junto sempre, rapaziada. Esse é o Google's Pet. É o pet que a gente utiliza. É o mais imersivo e completo com gráficos em 4K. O mais sensacional que você pode ter de um jogo virtual de futebol. Em qualquer patamar de qualquer concorrente. Não tem realmente pra ninguém. Os gráficos são assombrosos. E a gameplay tá lisinha, moleque. Dá um confere nos outros patches da descrição também. Tem até pra EAFC 24 e FIFA 23. Valeu, manos. Option File também. E até a próxima. Má. 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 Obrigado.